Agora, turminha, páginas 14 e 15, tá? Letrinha N. Outras maneiras que escrevem letrinha N. Então, vocês vão fazer o traçado e escrever embaixo, tá? Escreva abaixo, igualzinho. Depois vai procurar a letrinha N aqui e pintar. Onde tá a letrinha N? Aí faz igual, eu sempre falo, ó, passo o dedinho, ó, a N, N e pinta, tá? Tá? Perdão, circule. Vocês vão circular. Passa o dedinho e circule, tá bom? Depois, aqui na página 15, pinte as nuvens que aparecem no texto. O que é o quê? Parece um tufo de algodão, pelo céu a flutuar. Pode lembrar um coração, basta você imaginar. Traçando a palavra nuvem, daí escrevam aqui, ó, escreva abaixo. Escreva a palavrinha aqui e escreva aqui nuvem, tá bom? Tchau.